E hoje é dia de tentar ganhar uma pelúcia na máquina é dois reais uma jogada Seis reais três jogadas ó eu pensei que tinha algum desconto mas não tem enfim vamos lá Perder nosso dinheiro galera agora é a hora em pô tô devolvendo dinheiro agora foi partiu Ó tô confiante que eles seguirem galera vai ser agora ó Porcaria perdi o dinheiro e você já perdeu dinheiro nessa porcaria hoje?